Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Pessoal, mais uma receitinha aqui, show de bola. Hoje eu estou vindo aqui com um bolo de fubá mais fácil do mundo. Só não vai fazer esse bolo quem não quer. Para esse bolo nós vamos usar 3 xícaras de fubá, 400 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e é opcional, mas eu vou colocar erva doce no meu bolo. Só isso pessoal, mais nada. Vamos para a receitinha. Aqui eu vou estar colocando o fubá, vou estar colocando o leite condensado. Agora eu vou colocar o creme de leite. Não existe um bolo mais simples do que esse. E fica uma delícia. Façam na casa de vocês. Agora nós vamos mexer aqui com o fuí. Vou estar adicionando aqui também logo a erva doce. Quem não gostar, não coloca. Eu gosto de erva doce, mas não muita também. Só para dar um saborzinho. E aqui nós vamos estar mexendo, incorporando todos os ingredientes. O meu forno já está lá aquecendo a 180 graus. Agora que já está misturadinho, a gente vai estar colocando aqui. O fermento. Eu estou colocando aqui na tampinha, mas é uma colher de sopa. Deixa eu ir lá pegar mais, porque não deu aqui, ó. Vou pegar mais porque está colocando aqui. Que sorte. Tinha só mais um pouquinho para ficar inteirando aqui. Mas deu certo. E agora, minha forma já está untada, enfarinhada. Eu já misturei todos os ingredientes. E vou estar colocando aqui. É muito fácil de fazer esse bolo de fubá. E ele fica meio bolo, meio brulho. Prontinho, pessoal. Já coloquei aqui a massa aqui na forma. Agora a gente vai levar para o forno. E daqui a pouco eu volto. A massa fica assim, firmezinha mesmo. Bem mais para durinha do que para molinha. Então, pessoal. Aqui o bolo já está assadinho. Eu coloquei em cima aqui da tábua para poder dar uma esfriada. E agora a gente vai desenformar. Vamos ver, né? Tomara que dê certo. Assim é por causa do fubá que eu enfarinhei a forma. Olha que lindo que ficou o nosso bolo. Então, aqui nós vamos partir. Vou partir aqui para a gente ver como ficou o nosso bolo. Hum, está um cheiro delicioso aqui de erva doce. Olha só. Como que fica o bolo. Bem fofinho, olha. Bem assadinho. Esse bolo com café. Nossa, é tudo de bom. Uma delícia. E o cheiro da erva doce. Então, pessoal. Essa foi a receitinha de hoje. Quem tiver gostado do vídeo, deixa seu joinha. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E fiquem todos com Deus. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal. E aí, se inscreve no canal.